O que é o Senhor? O que é o Senhor? Eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansendo te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pôs só sem viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Podes me ver Podes me ouvir E aí 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 E aí